Oração a Nossa Senhora Aparecida para pedir ajuda em todas as aflições e necessidades. Ó Senhora da Conceição Aparecida, que sois a Mãe de Deus e minha Mãe, cheia de misericórdia, volvei para mim vosso olhar compadecido e atendei-me nesta minha necessidade e aflição. Pede-se a graça que se deseja alcançar, seja na família, na saúde, dificuldade financeira, Vós que fizestes cair as correntes do pobre escravo, curastes a menina cega e operastes prodígios que não têm conta, atendei-me também a mim, que me recomendo a vossa poderosa proteção. Prometo-vos, ó Mãe Aparecida, crescer no amor a vós e tudo fazer pelo aumento de vossa devoção. Não deixeis de atender-me, ó Rainha do Brasil, estendei vosso manto protetor sobre mim, sobre minha família e sobre a querida pátria brasileira, assim seja. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Ainda não deixeis de atender-me, ó Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós.